Olá, nós vamos fazer uma apresentação de uma atividade que abordará uma escritura de Capo Verde. Essa atividade é proposta por Irene da Silva e Márcia da Silva. Esta atividade é para as turmas dos nonos anos, dos anos finais do ensino fundamental. Antes de adentrarmos a escritora escolhida, vamos nos localizar geograficamente onde fica Capo Verde. Capo Verde é um país localizado no litoral do continente africano. Essa antiga colônia portuguesa adquiriu tardiamente a sua independência. O território cabo-verdiano é marcado pelo clima tropical seco. O arquipélago que forma o país é composto por cerca de dez ilhas. Então, vocês podem observar que nós temos aqui ao lado o mapa composto pelas dez ilhas. Aqui, temos a imagem da escritora de Capo Verde, a qual nós vamos conhecer um pouquinho a biografia. Yolanda Marazo Lopes da Silva, poeta e escritora de língua portuguesa, nasceu em São Vicente, Capo Verde, África, a 16 de dezembro de 1927. Aos 15 anos, 1943, partiu para Lisboa, onde completou os estudos no Liceu Rainha Dona Leonor. É diplomada com o curso superior de francês e o curso superior de moderna literatura francesa, da Alliance Françoise e com o curso de inglês do Instituto Britânico. Temos mais algumas coisas aqui a respeito da biografia. Em 1959, parte para Angola, acompanhando o marido e aí permanecendo no período convulso da Guerra Colonial de 58 a 68. Findo esse tempo, foi viver para Luanda, onde leciona no ensino particular, trabalhando ao mesmo tempo na Embaixada da Iugoslávia. Alguns destaques interessantes acerca da biografia. E Holanda, ela era neta de José Lopes, um dos maiores e mais cultos poetas de Cabo Verde. Cedo revelou a sua poesia, tendo feito parte do grupo do Suplemento Cultural. Juntamente com Gabriel Mariano, Aguinaldo Fonseca, Ovidio Martins, Carlos Alberto Monteiro Leite e Francisco Lopes da Silva. Ela colaborou em Lisboa, no Artes e Letras do Diário de Notícias. No República e em Periódicos Angolanos, como Província de Angola, Jornal de Lobito e Notícias. Para entendermos um pouco de um gênero que ela desenvolveu, foi acerca da poesia. Temos aqui na tela uma das poesias com o título Contraste. E vamos ler. A minha alma trema em tuas mãos, debruçada na varanda desta tarde. Silêncio da cor em teus contornos e o adeus do mar dentro de mim. Para além do ilhéu dos pássaros da ilha, o sol morre aos poucos devagar. A minha alma trema em tuas mãos, debruçada na varanda desta tarde. Vejo os barcos ao longe da baía, as lanchas negras dos trabalhadores, a torre da capitania, ao lusco fusco. Lentamente, uma a uma na cidade. Vão acendendo as luzes da cidade. Na fábrica de bolachos do Matos, na padaria dos Jonas depois. Só no cemitério ao lado é tudo escuro. Branqueiam ainda as campas dos mortos e os nomes vou ler a hora do sol. Mas agora, fazem medo a minha infância. Em casa dos meus vizinhos perto, um gênua de cena de Iane Negra. Iane Grande. Acenderam os candeeiros de petróleo. Cambambe, 1969. Também, vamos fazer aqui um diálogo com a literatura brasileira. Nós destacamos aqui Gonçalves Dias, Cansando o Exílio. Que está descrito da seguinte forma. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. As árvores que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. No céu tem mais estrelas, nossas vases tem mais flores. Nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinha a noite, mais prazer encontre-o lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontre-o cá. Em cismar sozinha a noite, mais prazer encontre-o lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que dá a vista às palmeiras, onde canto o sabiá. Se nós fôssemos fazer uma comparação desses dois textos, podemos destacar que ambas tentam resgatar na memória lugares, momentos de uma certa localidade a qual eles teve uma convivência. Esse é um dos pontos, mas no decorrer das aulas, podemos destacar outros elementos inerentes às similaridades que há entre os T. Em seguida, vamos destacar alguns objetivos, fazendo uso das poesias de Holanda e de Gonçalves. Vamos chamar aqui de Segurança Didática 1, que trata da roda de leitura de literatura africana. Os objetivos que nós vamos destacar é conhecer, respeitar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, valorizando-as e respeitando suas características. Segundo objetivo, ganhar autonomia para a pesquisa e a curadoria de palavras em língua portuguesa, feitas por escritores de diferentes nacionalidades. Aproximar-se das práticas típicas do comportamento leitor. Nesse segundo objetivo, ganhar autonomia, podemos acrescentar aí os gêneros, que se apresentam em outras nacionalidades. Objetos de conhecimento que podemos trabalhar com essas poesias. Adesão às práticas de leitura, adesão às práticas de leitura, estratégias de leitura, apreciação de textos poéticos, relação entre textos. Ganhar autonomia para a pesquisa e a curadoria de narrativas em língua portuguesa, feitas por escritores de diferentes nacionalidades. Os recursos necessários para essa aula, a princípio, serão lápis, caderno e materiais impressos, dispositivos móveis, computadores e internet. Vamos aqui à primeira atividade que trata, da roda de leitura. Primeiro momento, vamos organizar a turma em pequenos grupos, no mínimo 3 a 4 alunos. A prática, realizar a leitura das duas poesias de forma colaborativa, escrever uma folha sulfita, as palavras desconhecidas, para que, posteriormente, os alunos possam pesquisar no dicionário o significado dessas palavras. 3. Socialização. Então, um representante de cada grupo realizará a leitura da poesia de Yolanda e outro, a leitura de Gonçalves. Então, duas pessoas do grupo para fazer a leitura da Yolanda e outra de Gonçalves. Tempo estimado, 60 minutos. Finalizado esse momento, solicita-se que a equipe possa pesquisar outras poesias de Yolanda para uma produção de um podcast, para que na próxima aula seja feita a gravação e, depois, a socialização. Os alunos, já em mãos da poesia escolhida, continuam com o mesmo grupo e, aí, eles vão procurar um lugar onde possa fazer essa gravação da poesia pesquisada. Quando eles terminarem a gravação, aproximadamente uns 60 minutos, eles vão apresentar, então, o professor já deixar de forma antecipada, som, os materiais que sejam necessários para eles ouvirem as gravações. e, depois, ser disponibilizado no ambiente virtual que a professora pode criar ou pedir ajuda a algum aluno para criar um ambiente virtual para ser socializado também esses áudios. Então, aqui fica a nossa sugestão de atividade e, parabéns pela participação nessas atividades e nada impede que possa ser feito outras sugestões. Depois, chegamos. Obrigado.